Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Fernando da Prospera de Sanjá do Rio Preto. Hoje dia 12 de 3 de 2020, 8 e 4 da manhã. Não trago nenhuma notícia boa. O mercado americano já entrou em circuit break. Ela atinge 5% e já entra em circuit break. Ontem o Donald Trump falou que vai fechar as viagens entre Europa e Estados Unidos. Estão proibidos os jogos da NBA nos Estados Unidos devido ao coronavírus. Nesse momento o índice de volatilidade dos Estados Unidos, o índice do medo, está batendo 62,46 pontos. A gente está acostumado com o mercado ali na faixa de 12,13. Esse índice está sempre nesse patamar. Está atingindo níveis alarmantes atualmente. O mercado não está reagindo muito negativo. O impacto do coronavírus está sendo monstruoso. Principais índices no mercado, você pode dar uma olhadinha na minha tela. Menos 5,86 em Donald Jones. Ibovespa, menos 7,64 com o mercado fechado. Alemanha, menos 5,45. Ibex na Espanha, menos 5,56. Está derretendo, está derretendo. A gente também tem Arábia Saudita, menos 2,89. Nikkei, 2,25. Menos 4,41. Está tudo em queda e está caindo muito forte. Todos os dias estão vindo quedas muito fortes. No Brasil, por um louvável, o circuit break novamente é de hoje. Olha o mapa do USP500, como é que está. Está menos 5,04% no Google, Apple, menos 3,47. Amazon, menos 3,75. Nos Estados Unidos é negociado o iShare Brasil. É um ETF igual a gente negocia o ETF americano aqui no mercado brasileiro. Olha como é que está o nosso padrão lá. A gente está em queda de menos 9,54%. Indo para 29,68 pontos. Não tem notícias boas para o dia de hoje. Provavelmente pouca liquidez e muita volatilidade no mercado. Para quem for fazer day trade. Muito cuidado, gente. Se a gente não tiver interesse em operar no dia que nem hoje, não operem. É perigoso, é arriscado. O problema de estar operando é se caso você estiver em operações, você ficar posicionado em leilão. E se a gente sabendo, entrou em leilão 4 vezes, o mercado para e se dorme posicionado para o dia seguinte. Está perigoso. Só perem se tiverem certeza da entrada, da estratégia. Muito cuidado no dia de hoje. Para quem for fazer trade, bons trades e um ótimo dia.